A Ocide quer que os militantes se envolvam mais na vida do partido, tendo em conta os desafios do país. Repto lançado na Assembleia dos Militantes, realizada em São Vicente e também noutras ilhas para assinalar os 45 anos do partido. O presidente João Santos Luiz pediu aos militantes para estarem cientes das suas responsabilidades para que no momento certo possam ajudar o partido a ultrapassar algumas barreiras e obter melhores resultados nas eleições nacionais. O presidente da Ocide, João Luiz, defende que o país precisa de uma Ocide cada vez mais forte para que o partido possa dar a sua contribuição ao mais alto nível. Rumo a um desenvolvimento mais acelerado e mais harmonioso e mais, digamos, equitativo a nível das ilhas, mas também uma contribuição que poderá servir para reduzir as desigualdades que ainda nós temos no país e em São Vicente em particular. Desafio que só será possível com o maior envolvimento dos militantes, mas diz, é preciso também que o partido esteja mais esperto dos seus militantes para perceber as suas preocupações e não só. Também para lhes informar, lhes dar informações úteis que precisam para, digamos, informar também outras pessoas nos seus redores, nas suas comunidades. E que eles devem estar cientes das suas responsabilidades para, em momento certo, ajudarem o partido a ultrapassar, digamos, determinadas barreiras e a ultrapassar e a criar melhores condições para a qualidade de vida da população de forma geral. Esta tarde, para além de São Vicente, foram realizados encontros com militantes da UCIT na cidade da Praia e nas Ilhas do Sal e Santo Antão para comemorar o 45º aniversário do partido que se assinala hoje, 13 de maio. A última Assembleia dos Militantes da UCIT em São Vicente aconteceu no mês de Fevereiro de 2022. A próxima está agendada para finais de 2023.